TREASURE DATING SHOW CARALHO São 10 episódios De 1 hora a cada Desistir Eu não vou terminar isso Eu não vou terminar, pô Eu vou começar e não vou terminar Mas é bem bom, pô, tu viu tudo? É pica? Cadê os teasers, ó Os teasers, os teasers Ih, tá automático Será que a hora é automático? O celular é bastante Não me pegou? Caralho Você namoraria sendo idol? Ah, cara Acho que sim É difícil responder Tipo, como que eu vou responder essa sua pergunta? Né? Eu vou pensar eu lá Eu lá continuo sendo a mesma pessoa que eu sou Né? Então, tipo Eu penso que eu sou soteiro hoje Muito pela minha rotina Tipo, eu não tenho nem tempo de conhecer pessoas novas Sabe? Mas Mas eu não sou uma pessoa que busca ficar sozinho também Tá ligado? Então... É mais uma situação que eu tô Então, acho que se fosse também Namoraria Você namoraria hoje, Tom? Namoraria Você namoraria, Sanduário? Namoraria Agora Se eu nascesse coreano Nessa sociedade Me tornasse idol Aí eu acho que Porra Eu acho que eu seguiria o padrão de todos os outros Eu não ia querer prejudicar o grupo que eu tô Né? Então eu não Não ia querer trazer Problema Né? É uma merda Então não, né? No final do dia, não Não é? Não é, não é? Não é? É difícil responder essa pergunta Ah, eu ia chegar lá e ia fazer que nem o Down, tá ligado? Porra Difícil Não é difícil responder A vontade é de fazer, né? Fazer outro 500 O bom, cara É que se eu assistisse isso Eu conheceria o Trajú inteiro, certo? Certo? O 가장 bom E é um problema Eu não conheço o Trajú Eu não conheço o Trajú Eu não conheço o Trajú Eu te dia Eu vi Com o teu Eu me lembro. Eu me lembro de uma mulher que não tem que se conhecer. Eu sou uma mulher, mãe, mãe e irmã. Eu não lembro de uma mulher. Eu não lembro de uma mulher. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Mesmo que eu largue, eu vou ver, eu acho que vai ser alastro Vai ser alastro Vai ser divertido Tá ligado? A gente vai zaralhar Bora, 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 bora Mesmo que eu não veja o dois nunca Vamos, vamos Bota agora, a vontade agora, o hoje De rum Bonitinho, vai Junkyu Tá, mas sério, né Che Ryuki Tá, Azari Quatro Haruku, é geral? Não vou ver nem ferrando Vamos ver Acabou que eu pague a promessa, eu tinha falado o que ia ver E não vi Até hoje Nunca vi algo parecido, hein Não parece demais Então, eu tenho um grande favoritismo por esse homem, né Já começa por aí, ele é meu tipo Espero que voit� Como você sabe Telle-se Me Good Eu tenho Eu tô Que eu tenho Que eu tenho Em Eu sou Eu sou выз homens né, transita entre uma Cheon do Twice né, que é quando o cara parece doente, tá ligado, a tipo assim, o Mingyu do Seventin, são dois extremos, entendeu, Mingyu do Seventin, tá ligado, peitudo, ou o cara tipo assim meio Fiuk né, parece que vai morrer, que é prajo né. O Deity é o Mingyu, mas o Deity, o Deity não é esquisito mano, tem que ser esquisito, o Deity ele se veste, caralho, com classe, tá ligado, pelo menos o que eu vejo recente dele né, era ele com o casaco do tubarão, é, talvez não seja com tanta classe assim, no Goon Seventin de anos atrás que a gente tava assistindo, é talvez com não tanta classe assim né, mas é do Zayun Chi ao Mingyu, tá ligado, é do Mainu ao, porra, ao Mingyu, com o Mingyu é muita referência, vou ter que repetir ele pra caralho. O Big Nori não entra porque ele é muito jovem pra mim, tá ligado, tu tem que ser um esquisito velho pra me conquistar, tem que ser aquele esquisito inteligente, tá ligado, velho, 30, talvez o Big Nori com 30, chegue lá, tá ligado, mas hoje, hoje ele é muito, muito kid. Tô, tô, tô interessado nas moças também, cadê? Olha, 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 olha Nossa, achei que era um calivete, caralho, ufa, que bom que é um gravador de voz, caralho Nossa, caralho Bora A hora de vocês serem o do 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 Tipo ideal A música não combinou com o momento Agora É louco, é o nome da música do Trevor, né? Ok Chega, lá vem o homem Olha Caralho, toda uma apresentação, hein? Certo Bonito sorriso Cachonix Bonitinho Com sua bolsa que para muitos é feminina na mão, né? Mas ele é desconstruído, não se preocupa com isso Boa combinação, tá apresentado, o outfit tá maneiro Eu 24 anos Só com o interfone, paisão Todo fofo, né? Um abraço Pode ser também Um abraço Um abraço Um abraço Junkyu 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 É por isso que tem uma hora, né? Caralho, boa porradão A pica não é teu, né? Que isso, cara É a Switch Master isso aí, sacanagem Parei Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Pareceu ali Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Não, rapaz Não, rapaz Enfrentando mulheres? Não, não Enfrentando, não, Abigail Pra fazer outra coisa São só as aliadas Você vai enfrentar os outros rapazes São os outros rapazes São os outros rapazes os outros rapazes pô eles são seus inimigos briga o sapato vermelho chegou todo rock'n'roll né é esse da fofo né um pouco lerdo no início né o rio que 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 o rock'n'roll imagino hoje a mano isso é bem um outfitzinho rock mano se ele troca o sapato por all-star acabou né não me perdi para de falar eu acho eu penso pelo menos vai ser o t5 já foi dois membros lá não porque vai ter o Poderéquilibrio real in 언 quizás não não o 5 Silvia eu o rio ainda 20 E aí ele olha aí Aí olha Aqui Ah! 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 Question3 Nossa senhora É uma senhora Senhora é o 6º islâng C**** Você. Isso. A Bê. Chegou com essa cara estragada Não foi uma apresentação De férias com ex Cabelos Foi Chegou com uma disposição Caralho Cris escuro Cris escuro Desconversa Porra, não conversa Tu tá com cara de puto, mas ninguém tá vendo Cicletinho Tá ligado? Você já chega, como? Como? Quando é pra trás não, foi com uma cara de moleque Você já chega Porra, conversa com ninguém São todos seus inimigos Não tá aí pra fazer amigo Muito menos amiga Educado, né? Obrigada Não! Tá ligado! O, que fez? T schaffen! É Devemos Dizem Fique Devemos O que é Ii, que é Chegou! 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 Lou como você ele não está feliz ele está com uma carinha de cuo mesmo tudo de umzinho ele ah nervoso? asato é o nome fácil de gravar quarto membro despojado caruto ele é um dos rappers não é? 20 anos ele nasceu hoje é ele é ele é chamou ele de açaí o que é isso? açaí o que é isso? 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 eles fizeram uma unit ele perguntou quem tinha mais confiança ele levantou e decidiram assim EITA VAMO E aí E aí E aí Olha ela, olha ela Meu Deus, todo um mistério Olha a fofa Que isso, vai ser assim? Pô, e o cara cagando, gente Pô, que momento, hein, pra cagar, cara Puta que pariu, hein Já começou atrás pra caralho Hello Hi Oh, oh, oh... Ai, Clemming Eu, 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 eu sinto Eu, eu sinto Eu sinto Arrondon ou du orte? Ela é bonita, né? Ah, eu tenho Caralho, vai ser assim? E ele cagando Barulho de descarga daqui a pouco E ele cagando 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 Os caras se apresentam pra milhares de pessoas Que viraram um gatinho Do lado da Leôta, tá ligado? E ele cagando Pior que o cara que tá O cagão Ele é um comédia, né? Ele é um entretener Faltou, faltou ele quando ela chegou Mas eu gostei da proatividade ali Do rapper Ele é o rapper, certo? 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 Ele é o rapper, né? Ele é o rapper, né? Ele é o rapper, né? Ele é um pouco mais alto Ah, gente, meu amor de Deus. Copo foi pra ele, o copo de água foi pra ele. É uma quebra de expectativa aí, um pouco triste, né? Vamos se conhecendo, vamos marcando, né? Pior que os cara é tudo travado? Igão, quando eu te conheci, eu nem sou bonita desse jeito. E tu ficou assim comigo. Então vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Tu, Neve, Igão, tá ligado? Vocês tudo desse jeito, tá ligado? Porra, Dani, três anos de amizade com o Dani. Vocês assim, do meu lado. Então vai se fuder, beleza? E eu nem sou bonita desse jeito. Nem sou bonita desse jeito. Exatamente por isso, se fosse uma lindinha, valeu. Já é, senta lá. O que é algo mais tecido? É um! O que é? O que é? O que é? O que é? Não, tu? O que é? 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 Salve, Gabado! Estamos vendo o Tinder coreano aqui, hein? Pô, gente, pelo amor de Deus, cara, me ajuda. Me ajuda a te ajudar, cara. Nossa, o que? Alas, o homem é demais coisa, cara. Que bom. Onde hoje é muito bom. A cara só. Hoje é muito ruim. o sim o nome dela é uma pergunta básica né É que eu gostei mais da primeira moça Acho que eles preferiram a segunda? Pô, tipo, não consigo ler a cabeça deles, não Eles olham pra baixo, cara Cara, pelo amor de Deus, cara Não é possível que é mais difícil do que vocês fazem isso, cara Isso não é mais difícil, cara Pelo amor de Deus Cara Pô, senta do lado também, cara Esse clubinho do Bolinha aí Ela é bonita, a moça nova Ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita Eu tô ficando puto contigo, moleque. Eu tô ficando puto contigo. Caralho. Toma uma postura, cara. Pelo amor de Deus. O programa nem começou e tu tá me irritando. E o rapper lá. De garçom fazendo mais. Eita. Chegou a sumir do 5x5. Vamos lá. Ela é linda, hein? Ela é muito bonita, hein? É a mais bonita até agora. Essa aí eu passava longe. Zero chances. Será que são todas da IDK+. Sei lá, mano. Pode ser, né? Os caras falando disso como se fosse, sei lá, roubar um... Uma paçoca no mercado, tá ligado? Tipo, foi irritante, estressante, humilhante. Caralho, travei. Tipo, cara, que isso, cara? Cara, o maior medo de você dar em cima de alguém é você ser inconveniente, tá ligado? Esse é o maior medo. Você ser inconveniente. Num contexto reality de namoro, tu perde o maior problema. Tipo assim, tu pode ser ruim, mas eles todos estão preenchendo esse papel de serem horríveis, né? Perfeito? Horríveis eles já estão sendo. Então tu não tem nada a perder, cara. Que nervosismo é esse, cara? Pelo amor de Deus. Medo de mulher bonita, né? Aí, tá lá. Medo de mulher bonita. A última, hein? O Haruto já tá saindo na frente porque tá indo. Óbvio, cara. Óbvio. Será que são quatro pra um ficar chupando dedo? Legal, legal. Não acho ruim. Primeira, né? Um... Um... O que é o que é que é que é um comiça? Bom.. É um... 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 Ou seja.. Um... 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 Apelar? É isso não apelar A vida mais maneira foi a primeira Mas são quem a gente mais viu É muita palminha É Levanta Seria bom né Seria bom levantar Mas pra isso eu passo pano Os caras já tão nervoso Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Olá Eu sou Eu gostei 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 De novo Eu gostei Ovo Dar eu gostei Eu gostei Eu precis a menina Eu vou ouvir um som de rádio. Eu também vou te pedir um dia de 4 anos. Olá, eu sou Asahi. Minha idade é 2001. Eu sou um ano de 1 anos O que é isso? MBTI O que é? O que é? Você está fazendo isso? Sim, eu estou fazendo isso. Ah, realmente? Sim. É um cara. Olá. 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 Acabou? Ah. É bonito. Está me gritando? Tem muita coisa me gritando. Bora! Porra, rapaziada. Como que vocês não sabem fazer uma porra dessa? Caralho. Caralho, que falta de vontade do caralho. Porra, não é possível uma... Caralho desse. Porra, pelo amor de Deus. Olha, difícil. Meu Deus, ela sabe falar. Ai, caralho. Ai, caralho, ela sabe falar. Porra. Eu sou a Kim Yewon. Eu sou a 2004, e o MBTI é a INTP. E o 취미 é a Jusso. Moderação. Quem são? Eu não estava passando raiva jogando e me perdi no plot, é o Treasure. É um reality namoro. Sério. Bem. Era muito bonitinha. Ela se parece. problematic. Alguém. Alguém. Meu nome é Umiho, eu sou de 03 anos. Eu gosto de cachorro, porque eu sou de cachorro. Olá, eu sou de Sowon. Sou de Sowon. Sou de 2001, eu sou de 23 anos. Eu sou de Canadá. Eu sou de Canadá. Eu sou de Canadá. É uma coisa que eu gosto de comer. Eu gosto de comer também, parceiro. Eu gosto de comer beaucoup de bêta, huit do bêta. Um muito de bêta. É o tipo de bêta. Você virou em casa? Em casa. Uma bêta, uma bêta. A bêta. A bêta, uma bêta. O bêta, uma bêta. Isso é o que é que eu sou de bar. É isso aí, é o que eu vou fazer. É um... Cara, a garota que eu mais Que mais me chamou a atenção foi ela, né Mas essa aqui é a mais bonita E eu sou superficial, então Essa aqui foi a que mais me chamou a atenção Depois ela, depois essa aqui E eu estou com total desinteresse Sobre a garota dos gatos Mas não é por causa dos gatos, porque eu gosto de gatos Tá? Mas tipo assim, desde o início Ela não chamou nem um pouco minha atenção, né E pros garotos, zero! Zero pra todos No máximo pro rapper que fez alguma coisa É bonitinho, tá ligado? De resto, vai todo mundo tomar no cu, porra Caralho Qualquer pessoa aqui no chat Qualquer pessoa aqui no chat Faria melhor Acha o que? Foi tudo uma merda Elas vão achar o que? Que eu não consegui Que eu não consegui Que eu não consegui Que eu não consegui Eu acho que eu acho mais Mas eu acho que Eu acho que é mais bonitinho Eu acho que é melhor Eu acho que é melhor Jun tá aí? Eu tô perdido Ué Esse cara não tá aí Tá assim, tô malu O que? O ângulo diferente me tiltou Eu pensei que eu acho que o Jungi é o mais importante Mas eu acho que o homem que eu acho Eu acho que o homem é muito bonito Eu acho que o homem é muito importante Cara, deixa eu te falar Memes à parte, tá? Ele foi o único cara interessante pra mim Eu achei ele levemente engraçado Entendeu? Levemente engraçado Esse programa tem dois meses, gente Eu pensei que é muito importante Acabou de acontecer Tem um presente Tem um presente Qualidade feminina? Escolher o mesmo cara? A aparicência ali Ela reage com caras e bocas Apenas 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 Eu acho que ninguém vai se atropelar, né? Eu não escolheria a mesma pessoa que alguém Eu não escolheria a mesma pessoa que alguém A não ser que eu quisesse atenção Olha essa Apenas Nós isso… Apenas 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 B1 B1 Tchau, tchau. É, o garoto que me chamou a atenção, chamou a atenção delas também, né? E o garçom ficou lá. Com essas risadinhas. Tá. Gault. Ela é a Gault. Caralho. Todo mundo que eu achei legal tá no mesmo pote, né? Eu já tenho o meu... O meu meio. Então eu também... Eu acho que é muito... Eu acho que é muito... Eu acho que é muito... É como uma garota. É o meu meio. Esse é o rapaz nesse programa, é o problema. É muito bom. e eu não tenho que vergonha mas de vem produced é um é um e que a gente tivesse esclato Eu também e eu sculptures mas você sabe que atende a bonidade Um abraço! Ela pode pular de casa em casa aí. É, rapaziada, vocês não têm o direito de ficar triste. Principalmente você, beleza? Se esforce. Cara, você está me lembrando de algum protagonista de filme triste. Você já reparou que você ainda não olhou para mim? Você não... Você continua olhando para baixo. Você continua olhando para baixo, cara! Sim. Eu acho. Sim. 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 Oh, você quer quebrar? Obrigado, bom. Eu vou te beber um bána. Obrigado, bom. Obrigado. Quanto tempo você me deu? Quanto tempo antes. O que você não fez? Não tem tempo depois de fazer isso. Eu estou teus. Você for filmado? Sim. Falei. Falei. Falei, então... Nossa, é muito bom. É muito bom. Eu sou de sons do Senhor. Porque tem água na água, tem água e na água. A gente não tem água, mas estáรilo. Não tem água! A gente está em um banho, ele tem água, eu temos pra vocês. A comida tem água. Pois é, sumiram as moças, né? Não faço ideia de onde estão. Eu não sei se eu não me enganar, mas... O que é que eu faço? O que é que eu faço? Cara, é desesperador, é desesperador. Sério, eu tô irritado. Essa casa é uma velhíssima casa. Tem uma cozinha em cima, né? Porra, na moral, caralho, eu nunca serei o maluco que reclamará de demonstração de afeto masculina, porra. Masculinidade tóxica é uma merda, né? Dito isso, namorem, caras! Porra, cês tão aí pra quê, tá ligado? Porra, os caras tão se amando pra caralho. Aí, na frente das boas, o objetivo aqui, o objetivo é jogar. Os caras não fazem nada, eu tô irritado. Porra, vão pra casa, confraternizem. Duumam de conchinha, já aconteceu de tudo aí, né? Porra, mas o que é bom, o que a gente quer ver, não aconteceu ainda. Assim não dá. Assim não dá. Tá faltando. Tá faltando postura, rapaziada. Dito e a filha também pode beber, mas. Já bens te dar. Aguiro. Dito lentamente nado. Nac Recognite! Nac Cap. Grapa é normal, não hai Velho, tenh! É vore aí! Eu preciso fazer um comarya. Agora aí, rapaziada. Algumida vai se fortalecer aí Então o que fica a da mole? T überdê-las. Perdoe-las tem o segundo? Bem, vamos lá. Tratou-la, sempre com a jantar. É o que eu quero fazer. Eu quero dar o tiquinho. Eu quero dar o tarta-feira. Pera, vamos lá. és como o têque? A gente não precisa de um a rio. É o tátio, tátio. Então, vamos lá para a água também. Eu vou ligar um o queijo. Oh, eu vou pegar grudinho. Eu vou pegar a água dele aqui. Estou aqui na minha vida. A água dele. Eu vou colocar o grudinho. Você vai usar o grudinho para sempre. Vou colocar ali placed brown. Eu vou colocar um pão recorrer aqui. Não é muito bom. Kou! Seu pouco! Seu pouco, você deveria... Escolar, não é? É porque você pode ter uma mania de água, não vai ter uma mania de água. Escolar A gente tem que se cuidar de casa, a gente tem que cuidar de casa e a gente tem que cuidar de casa. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Ela que puxou o assunto mais uma vez, gente, não é possível, gente, pelo amor de Deus. Aleluia é tudo bem. Júri é só? Júri é quem trabalha, eu sou pessoal, sou eu de publicidade. Você está tendo algum tempo. Eu tenho, eu creio não prestar. É verdade? É verdade? Eu tenho que comer com o canadá. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu gosto de comer com o meu amigo. Mas... É básico, mano. Ela tá falando dela. Tá ligado? É só você falar de si, tá ligado? Você não precisa inventar uma história. Você não precisa falar de quando você conheceu o Ratatouille, tá ligado? É só falar de você, mano. Porra. Caralho! Mas o cara que me ajudou a ajudar, é muito... Que... 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 É legal que ele expulsou o amigo, né? Ele expulsou o amigo de nós. Vamos lá. Não apareceu não, rapaziada. Deixa eu falar uma parada. Não começou a aparecer não. Mas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, eu... Aqui! Aqui. 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 Ele é muito bonito. Mas ela é muito bonito. Coisa queira, né? Há! Isso! Isso é um estilo. Que coisa legal. É um estilo de forma! É um estilo de forma. É um estilo de forma. É um estilo de forma de forma. Isso é um estilo de forma. É um jeito. Um, dois, três. Ah, é um jeito. Bom dia, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. É muito bom. É muito bom. Não é só assim. Não é muito bom. 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 Ele está me lembrando alguém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Quais as chances dos caras estarem cagados de medo de serem vistos como garanhões, né? Por performarem muito bem nesse programa. Fazer a pergunta lixo, né? Qual a chance? Cara, é impressionante como ninguém perguntou nada a elas. Além do, o dia está muito bonito, não é mesmo? Ou eu posso te ajudar em alguma coisa? Tipo assim, é sério. Nenhuma pergunta foi feita além disso. Nenhuma, nenhuma. Todas as perguntas partem delas. Então, tipo assim, quais as chances deles estarem com medo, né? Pela figura de idol e não sei o que, e não sei o que lá. Porque, porra, não é possível, gente. Não é possível. Não pode. Nenso. Tchau, tchau, tchau. ... ... ... ... ... ... Pácio com o quebra? Pow, eu Hoje em todo? Sim Ela é vamos lá Ele dá Vejghific Descㅋ Olha aqui! Parece muito bom e isso gostou mesmo. Difícil, não passa ainda não O que você está? Não, 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 não Aisthuque Aisthuque Uau, muito amante Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Interessante Ah, muito bom É um pouco mais É um pouco mais Toma as críticas É um pouco mais 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 Os caras vão namorar a garota juntas Que que é isso? É um trizal? Pelo amor de Deus, cara Porque é o que você quer fazer? Pelo amor de Deus Então, eu vou fazer isso Ah, ah Ah, ah Ah, olha Uau Vem lá Ah Só tem 4 para 5, então. Eu acho que era uma escolha que eu não esqueci. E palminha! Já tá acostumado a olhar pra baixo, né? Aí já fica como? Lavando a louça. Zona de conforto total. Aqui é a única situação possível em que você aceita a ajuda de alguém pra lavar a louça. Por quê? Porque você quer conversar com a pessoa. Você não quer dispensar ela, tipo, não, não precisa. Não, você quer estar com ela. Então, vai secando. Tá ligado? E eu lavo e tu seca. Pô, aqui tu tem que... Ai, ai, ai. Ai, pô, tá tudo certo. Mas, pô, você não quer secar comigo, não? Pô, gente, pelo amor de Deus. Que hora de mostrar serviço é essa, cara? Pô, gente, esse é o problema. Pô, gente. Pô, gente, esse é o problema. Pô, gente, esse é o problema. Pô, gente, esse é o problema. É isso, não é certo? Tom парas e suai, né? veremos o problema. O que é? Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Obrigado! Obrigado! Se for um bom programa, vai ter dinâmicas de dois a dois, né? Se for um bom programa, vai ter dinâmicas de dois a dois, né? Se for um bom programa, vai ter dinâmicas de dois a dois, né? Se for um bom programa, vai ter dinâmicas de dois a dois, né? Se for um bom programa, vai ter dinâmicas de dois a dois, né? Se for um bom programa, vai ter dinâmicas de dois a dois, né? Você tá ligado que todo mês tem sorteio de um álbum de K-pop lá na Twitch, né? Não perde tempo! Se inscreve no nosso canal, seja sub ou assine o nosso após. Boa sorte!